Vamos começar aqui falando do subject pronouns, que são pronomes do sujeito. A gente vai estudar aqui nessas duas aulas de gramática sobre um verbo que é muito importante no inglês, que é importantíssimo, que é o verbo to be. Só que antes disso a gente vai ver um pouco desses tais subject pronouns, que são os pronomes do sujeito, porque quando a gente estuda verbo to be, quando as pessoas estão estudando verbo to be, tem uma tendência de confundir verbo to be com os pronomes do sujeito. Não sei se é porque eles são ensinados geralmente juntos, são relacionados, mas tem uma grande tendência de as pessoas confundirem o que é verbo e o que é o pronome. Então a gente tem aqui uma lista de oito pronomes, são os oito pronomes do sujeito que nós temos no inglês, que são os oito subject pronouns que nós temos no inglês. Então nós temos I, you, he, she, it, que são cinco pronomes que nós temos pro singular. E nós temos esses três pronomes do plural que são we, you, they. Ok? Então, I, you, he, she, it, we, you, and they. Então vamos ver aqui algumas frases montadas com esses pronomes pra gente saber exatamente qual é a função deles numa frase. Ok? Vamos lá. Bom, vamos começar com I. This is me. Ok? So, I am, ela tem a batista. I am Brazilian. I am a teacher. I love music and sports. I can speak English. I. O que significa I? Eu. Certo? Então, eu. I. Isso é o sujeito de uma frase. Como eu já disse, pronomes do sujeito. O sujeito, ele faz a ação da frase, ou ele representa o estado da frase. Então, ele é o agente da frase. Eu sou, é o debatista. Eu sou brasileiro. Eu sou professor. Eu amo música e esportes. Eu sei falar inglês. São eu, eu, eu. O sujeito da frase não tem verbo aqui, ok? Eu, quer dizer, eu não é verbo. Eu não representa verbo. Eu é sujeito. I é um sujeito, ok? Na sequência, nós temos you. You are a student. You are Brazilian. You like English. Can you play the piano? You have a cell phone. You. Você, ok? Você, you, você. Você é um estudante. Você é brasileiro. Você gosta de inglês. You like English. Você gosta de inglês. Can you play the piano? Quer dizer, você sabe tocar piano. Você pode tocar piano. You have a cell phone. Você tem um celular. Então, mais uma vez. You é você, sujeito da frase, ok? Quem faz a ação, ou quem representa o estado. Vamos dizer assim, ok? You não é verbo. Não é verbo to be, no caso, que a gente vai ver mais à frente. Não é verbo nenhum. You é pronome do sujeito, ok? Vamos lá? He. This is Cristiano Ronaldo. Yeah. This is Cristiano Ronaldo. He is from Portugal, ok? He is very famous. He plays soccer very well. He can't speak Japanese. He can't speak Japanese. And he lives in Europe. He. Ele. Ele. Sujeito. Quem faz a ação na frase. Ok, então? Esse é o Cristiano Ronaldo. Ele é de Portugal. Ele é muito famoso. Ele joga futebol muito bem. Ele não sabe falar japonês. Ele não sabe falar japonês. Ele mora na Europa. Ele vive na Europa. Ele. He. Well, here we have... This is Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. She. Ok? So, she is a top model. She is a top model. She is very famous. She is Brazilian. She loves books. She likes traveling. She. Aqui tá fácil de deduzir, né? Enquanto nós temos he. Ele. She. Ela. Ok? Então nós temos ela é uma top model. Ela é muito famosa. Ela é brasileira. Ela ama livros. Ela gosta de viajar. Ok? She. Ela. É o sujeito de uma frase. É quem faz a ação em uma frase. Não confunda com verbo. Ok? Não é verbo. É pronome. Na sequência aqui nós temos it. It. O it costuma confundir um pouco no início. Mas o it basicamente vamos entender aqui como ele ou ela. Ou seja, é singular. Ok? Ele ou ela. Que a gente vai usar pra coisas, pra objetos, pra animais, pra qualquer coisa que não seja uma pessoa. A não ser como seja uma condição neutra. Ok? Que a gente não tem um sexo definido. Vamos dizer assim. Mas vamos entender por enquanto o it como sendo ele ou ela. Que nós não usamos pra pessoas. Então por exemplo aqui a gente tem. This is a cell phone. Ok? Isso é um celular, né? It is modern. It is not from Brazil. It is black. It can't take photos. It costs a thousand dollars. Ou seja, ele é moderno. Ok? Isso é um celular. Ele é moderno. Ele não é do Brasil. Ele é preto. Ele pode tirar fotos. E ele custa mil dólares. Ok? Dólares. Ele. It. Ou ela. It. Ok? Singular. Bom, então agora a gente parte pras formas do plural. A gente começa com o we. Well, these are Giselle and me. Yes. We are Brazilian. We like traveling. We are not from Bahia. We are not from Bahia. We love music. We can speak English. Giselle and me. Nós. Ok? We. Nós. Nós somos brasileiros. Nós gostamos de viajar. Nós não somos da Bahia. We are not from Bahia. Nós. Não somos. Nós amamos música. Nós. Sabemos falar inglês. We. Can't speak English. Nós. Sabemos falar inglês. We. Nós. Ok? Na sequência nós temos you. Giselle and you. For example. You. Mas o you você tinha dito que era singular. Pois é. O you a gente tem pra singular e pra plural. Ok? Mesma coisa. You. Singular. You. Plural. Você ou vocês. Mas aí como é que eu vou saber quando é um que é outro? Contexto. Ok? Super simples. Contexto. Pelo contexto você sempre sabe se é você singular ou vocês plural. Aqui a gente tem alguns exemplos então. You are beautiful people. Só nesse primeiro exemplo você sabe que isso é plural. Porque people é pessoas. A palavra people significa pessoas. Então vocês são pessoas bonitas. You are beautiful people. Vocês são pessoas bonitas. Are you relatives? Relatives. Parentes. Vocês são parentes? Are you relatives? Vocês são parentes? You can't speak Portuguese. Vocês sabem falar português. Can you play the guitar? Can you play the guitar? Quer dizer you and Giselle. You. Plural. Vocês sabem tocar guitar? Can you play the guitar? You are not singers. You are not singers. Vocês não são cantores ou não são cantoras. Ok? E o para plural e o para singular. Lembrando que isso é sujeito. Ok? E por último nós temos aqui então. These are Neymar and Cristiano. Plural para terceira pessoa. They. 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 They are great soccer players. They are very famous. They speak Portuguese. They have a lot of fans. They cannot play the violin. Eles ou elas. Ok? They. Eles ou elas. Pronomes do sujeito. Pronome do sujeito. Faz ação na frase. Ok? Eles são grandes jogadores de futebol. Eles são muito famosos. Eles sabem falar português. Eles têm um monte de fãs. E eles não sabem tocar violino. Eles não podem tocar violino. Ok. Então está claro essa questão do que é o pronome. Do que essas palavras representam. A. You. He. She. It. We. Enfim. O que essas palavras representam na frase. Eles não são a ação. Eles são o sujeito. Ok? Esses pronomes eles representam. O agente que faz a ação. Ou que representa um estado. Não confunda com verbo nenhum. Ok? Bom. Então entendido isso. Essa questão do que é o pronome. Qual é a função do pronome. Vamos passar para frente então. Para o nosso verbo alvo aqui hoje. Que é o tal do verbo to be. Ou verb to be. Você provavelmente já ouviu falar bastante desse verbo to be. Verbo to be. E ele de fato é bastante. Ele é muito importante no inglês. Porque é um verbo que a gente usa o tempo inteiro. A todo momento nós estamos usando o verbo to be. Bom. Verbo to be em português. É o verbo ser ou o verbo estar. Ele pode sim tomar o sentido de qualquer um desses dois verbos que nós temos no português. Ok? Nós temos dois verbos. No inglês nós temos o verbo to be. Agora é importante perceber que o verbo em si é a palavra be. Be é o verbo ser ou é o verbo estar. O to a gente coloca na frente do verbo para deixar esse verbo na forma infinitiva. Na forma original do verbo. Vamos dizer assim. Por exemplo. No português a gente tem o verbo com R no final e a gente tem a forma infinitiva. Por exemplo. Cozinhar. Ou estudar. Correr. Subir. Então esses verbos com R no final representam o verbo na forma infinitiva. Então no inglês o verbo na forma original ou na forma infinitiva é só colocar o to na frente. Então a gente tem o verbo na forma original. To be. Be é o verbo. Aqui a gente tem outros exemplos. Por exemplo. To fly. Voar. Então fly é o verbo voar. To fly deixa essa forma infinitiva. Que é a forma original do verbo. To have. Have é o verbo ter. To go. Go é o verbo ir. Então to go deixa na forma infinitiva. Então deixa na forma ir. To ask. Ask então é pedir ou perguntar. To run. Run. Que é o verbo em si. Correr. To whisper. Sussurrar. Ok? Então tá claro que o be é o verbo em questão. Ok? Bom. Então passando pra frente. Vamos ver aqui então as formas que nós temos desse verbo no presente simples. Bom, verbo to be pode significar ser ou estar. No presente simples, no inglês, nós temos três formas possíveis pra esse verbo. As três formas são am, are, is. Ok? Am, are, is. Depende. Quando é que eu vou usar isso? Depende da pessoa. Depende do sujeito da frase. Então vamos ver agora quando você vai usar cada uma dessas formas. Ok? I, o am você vai usar pra I. Somente pra I. Então como o verbo to be pode significar ser ou estar, quando você tem I am, você tem eu sou ou eu estou. I am, eu sou, eu estou. Are, você vai usar pra you e pra plural. Ok? Então, you are, você é ou você está. You are, você é, você está. No caso do is, você vai usar pra terceira pessoa do singular. Ok? Terceira pessoa do singular. Então aqui nós temos por exemplo, he, she e it. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou ele ou ela está. Lembrando que nós estamos falando de pessoas no caso do it. Ok? E aí partimos pro plural. Ok? Plural é sempre are. Ok? Então, we are, nós somos ou nós estamos. You are, no caso de plural também, né? Claro, vocês são, vocês estão. They are. Eles ou elas são. Eles ou elas estão. Então, vamos montar algumas frases aqui na forma afirmativa. A forma afirmativa, então, é bem simples. A gente tem essa ordem de sujeito, no caso representada pelos pronomes do sujeito, e o verbo to be logo em seguida, e o resto da frase. Então, a gente tem por exemplo aqui, I am Brazilian, quer dizer, eu sou brasileiro. I am happy, eu estou feliz ou eu sou feliz. You are alone, quer dizer, você está sozinho ou sozinha. You are Brazilian, você é brasileiro. He is in Canada, quer dizer, ele está no Canadá. He is happy, ele está feliz ou ele é feliz. She is alone, ela está sozinha. She is Brazilian, ela é brasileira. It is happy, quer dizer, ele está feliz. Por exemplo, a gente está falando de um cachorro. Oh, it is happy, quer dizer, ele está feliz. Ou a gente está falando de um time de futebol. It. It is in Canada, quer dizer, o time está no Canadá. Ele está no Canadá. It is in Canada. Plural. We are Brazilian, nós somos brasileiros. We are happy, nós somos felizes ou nós estamos felizes. You are in Canada, vocês estão no Canadá. You are alone, vocês estão sozinhos. They are alone, eles estão sozinhos ou elas estão sozinhas. They are Brazilian, elas são brasileiras ou eles são brasileiros. Forma afirmativa, bem simples, ok? Então, nós temos sujeito, verbo to be, logo em seguida. Agora, a gente tem que prestar atenção quando usar am, simples, vai ser sempre com I. Então, I am, na forma afirmativa. Quando usar you, que também é simples, vai ser com você, vai ser com... Desculpa, quando usar are, né? Are. Vai ser com you ou plural, ok? Então, you are ou plural are. You are, we are, they are, ok? E quando usar is. Singular, terceira pessoa, ok? Bom, vamos pra frente. A gente tem o que nós chamamos de formas contraídas que a gente usa com o pronome e o verbo to be. Pra que serve isso, Helder? Pra deixar a sua fala um pouco mais acelerada, talvez, ou mais simples, sei lá, mais prática, né? Vamos ver os exemplos aqui. A gente tem, por exemplo, I am. Ok, como você sabe, eu sou ou eu estou, né? I am é a mesma coisa que I'm. Ok? Então, você pode dizer I am ou I'm. Não faz diferença se você diz I'm Brazilian, quer dizer, eu sou brasileiro, ou I am Brazilian. Eu sou brasileiro, da mesma forma, ok? O sentido continua o mesmo. I am Brazilian ou I'm Brazilian. Pra you are, nós temos you're. You're. He is ou então his. His. She is. She's. She's. It is. It's. Ok? It's. As cinco formas do singular, as três formas do plural. We are. Ou então, we're. We're. You are, como nós já vimos. You're. They are. Ou então, they're. Ok? They're. Vamos falar aqui essas frases, então, só com a forma contraída, ok? I am alone. Eu estou sozinho. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Eu estou feliz. You're in Canada. You're in Canada. Você está no Canadá. He's Brazilian. His Brazilian. His Brazilian. Ele é brasileiro. She's happy. She's happy. Ela está feliz ou ela é feliz. It's alone. Quer dizer, ele está sozinho. Alguma coisa, né? Está sozinho. Por exemplo, um gatinho. Oh, it's alone. It's alone. Ele está sozinho. We're in Canada. We're. We're in Canada. Nós estamos no Canadá. You're happy. Vocês estão felizes. You're happy. No caso do you para plural, ok? E finalmente aqui, por exemplo, a gente pode falar They're in Canada. Eles estão no Canadá. Ou elas estão no Canadá. Entendida a forma contraída não faz diferença se você disser a forma separada ou a forma contraída. Ok? O significado é o mesmo. É só uma maneira mais prática ou rápida de falar. Ok? Vamos em frente, então. Vamos para a forma negativa. A forma negativa do verbo to be é bastante simples. Basta a gente colocar um not logo depois do nosso verbo e a gente tem, então, a nossa forma negativa com o verbo to be. Por exemplo, a gente tem I am. Que você sabe que significa eu sou ou eu estou. I am Brazilian. Por exemplo, eu sou brasileiro. Se eu quiser fazer uma negativa disso, eu só coloco o not logo depois do verbo. Então, I am not Brazilian. Eu não sou brasileiro. Eu não sou brasileiro. Então, a gente pode usar esse not para todos os verbos, todos os casos, todos os pronomes. Ok? Então, nós temos I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Ok? São todas as formas negativas do verbo to be. Bom, criar algumas frases, então, para a gente ter como exemplo, né? I am not alone. Eu não estou sozinho. I am not alone. Eu não estou sozinho. You are not happy. Você não está feliz. He is not Brazilian. Ele não é brasileiro. She is not in Canada. Ela não está no Canadá. It is not happy. Ele não está feliz ou ela não está feliz. We are not Brazilian. Nós não somos brasileiros. Ou, we are not happy. Nós não estamos felizes. You are not in Canada. Vocês não estão no Canadá. They are not alone. They are not alone. Quer dizer, eles não estão sozinhos ou elas não estão sozinhas. Continuando aqui, então, nós temos também a forma contraída, que a gente chama de contract form. A gente tem a forma contraída da forma negativa do verbo to be. Então, se nós temos I am not, você pode dizer também I'm not. Ok? You are not. You're not. He is not. He's not. He's not. She is not. She's not. It is not. It's not. We are not. We're not. We're not. You are not. You're not. They are not. They're not. They're not. Mesma coisa. Como eu disse, não faz diferença de sentido nenhum. Só serve para acelerar a sua conversação, para deixar a sua conversação mais prática, digamos. Ok? Só que aí a gente tem um detalhezinho. Is not é igual a isn't. Então, tanto faz você dizer is not ou você dizer isn't. Da mesma forma, are not é a mesma coisa que aren't. Então, você pode dizer are not ou você pode dizer aren't. Vamos ver alguns exemplos, então. I'm not. Não entra na regra porque am, cannot, continua sendo, ok? Am not. Não tem forma contraída para isso. Então, a gente tem I am not ou então I'm not, ok? Mas, para o caso de you are not, a gente também pode falar you aren't. Então, a gente pode falar you are not, you're not ou you aren't. You aren't, ok? He is not, he's not ou he isn't. He isn't. She isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Tá ok? Sem problemas. Vamos adiante. Então, aqui na sequência, nós formamos algumas frases negativas com o verbo to be. Só com a forma contraída do verbo to be, ok? Pronome e verbo to be, né? Então, a gente tem, por exemplo, I am not at home, quer dizer, eu não estou em casa. You are not American or you aren't America, quer dizer, você não é americano, né? He is not from Japan or he isn't from Japan or he isn't in love, quer dizer, ele não é do Japão ou ele não está apaixonado. He is not in love, he isn't in love. Ele não está apaixonado. She isn't at home. She isn't at home. Ou she's not at home. Ela não está em casa. It is not from Japan. Alguma coisa, por exemplo, um celular. Oh, it's not from Japan. Ou it isn't from Japan. Nós costumamos dizer, it isn't from Japan. It isn't. It isn't. It isn't, quer dizer, ele não é do Japão, do celular, né? We are not American, nós não somos americanos. Ou we aren't American, a mesma coisa. You are not or you aren't or you're not, quer dizer, you aren't American, vocês não são americanos. You're not from Japan, vocês não são do Japão. They are not at home, eles não estão em casa. Ou elas não estão em casa. Ou they aren't at home. Elas ou eles também não estão em casa. O sentido continua sempre o mesmo, ok? Isso você já compreendeu. O que altera é só a forma de falar. O sentido é o mesmo.